A todos, né? Parabéns por esse dia que é muito importante para todas nós, Catarina. Gostaria de desejar tudo de mais para todas as mulheres, né? Mais saúde, mais alegria, mais salário, mais receito, mais amizade, mais alegria. Tudo de bom para todas as mulheres de Divinópolis, da região, do estado e do país. Muita saúde para todas nós, alegria e sucesso.